Para os quase 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras precarizados, sem carteira ou garantias, o Brasil vai parar. Para os ambulantes, os pequenos comércios, professoras e professoras sem salário, empregadas domésticas ainda trabalhando quando deveriam estar em casa ou que estão afastadas sem receber, o Brasil vai parar. Para as 31 milhões de pessoas sem água encanada no país, todas as pessoas morando em ocupações e favelas, vítimas de enchente e deslizamentos, ameaçadas de despejo e sem condições de pagar o aluguel, o Brasil vai parar. Por todas as pessoas dentro do sistema carcerário e suas famílias, todas as profissionais do sexo, duplamente exploradas e precarizadas, por todas as ameaças de demissão, por todas as pessoas em situação de rua, o Brasil vai parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, os jovens sem perspectiva ou futuro, o Brasil vai parar. Por todas as profissionais de saúde se arriscando na linha de frente para conter a pandemia, todos os funcionários que se recusam a cortar a água e luz dos mais pobres, todos os lixeiros e prestadores de serviços essenciais que não hesitaram em continuar trabalhando, mesmo com todo o risco, o Brasil vai parar. E aos patrões que podem ficar em casa fazendo carreatas quando somos nós que pegamos os ônibus lotados, colocando em risco nossas vidas e de nossas famílias, aos investidores que seguem lucrando, aos bancos recebendo mais de um trilhão de reais em ajudas do Banco Central, a todos que dependem da exploração da mão de obra precarizada e barata, dizemos que o Brasil vai parar. Para quem defende os privilégios dos mais ricos enquanto nos expomos a condições degradantes sobre a ameaça da repressão policial e militar quando ousamos nos organizar e rebelar, o Brasil vai parar. Para que não tenhamos de nos sacrificar mais uma vez pelo bem da economia, que nunca foi pensada para nos proteger, sempre nos tratou como descartáveis, nos fazendo escolher entre empregos de merda ou morrer nas filas dos hospitais, o Brasil definitivamente vai parar. Fique em casa, se organize, não pague aluguel, resista ao despejo. Governo Federal, uma política de morte. Governo Federal, uma política de morte.